Está a chegar a terceira eliminatória da Prova Rainha. Nós viemos até o Leiros saber o que esperam os adeptos da recepção ao Sporting Club de Portugal. Nós aqui somos receptivos, é um povo humilde, sabe receber bem. Isto é como o Euromilhões, só acontece uma vez na vida, como aconteceu agora, calhou-a acontecer. No interior também se fazem grandes esforços para receber os grandes, serão certamente bem recebidos e tudo faremos para que eles estarem daqui satisfeitos. Obviamente tendo o campo iríamos dificuldar ao máximo, fomos basejados pela sorte. Tudo está a acontecer para que o Sporting venha, um grande esforço da parte da direção, um grande esforço da parte da ARCO, a compreensão do presidente e dos responsáveis do Sporting, também a nossa palavra de agradecimento para eles, mas tudo faremos para ser uma grande festa. Vai ser um grande dia, vai ser uma coisa memorável para a nossa terra. Vamos receber aqui os Sportingistas com dignidade, porque eles também merecem ser recebidos, serem bem recebidos e para que o povo de Portugal saiba que nós aqui no interior também sabemos que nós estamos de futebol, também estamos de esporte, cá estarei quinta-feira para apoiar a nossa ARCO e para ter palmas, também aos Sportingistas que eles também merecem. Deve ser o único jogo da época em que eu não vou ter que ter muito trabalho para motivar os jogadores, porque é uma motivação intrínseca, é o jogo da vida deles, um jogo de sonho. É importante também que as equipas Sporting, Porto e Infica, pela dimensão que têm, que entendam que não são só de Porto e Lisboa, que são do país todo, e às vezes é importante descerem do Monte Olimpo, entre aspas, e vir aqui no meio do povo, dos portugueses, mostrar que nos conhecem, que nos reconhecem e que Portugal também, e que o interior do país é parte integrante do país.